E meu amor brigou comigo e me deixou em uma solidão E como é ruim briga de amor e como dor no meu coração E eu soubesse me arriscar e eu iria procurar Ajoelhava em seus pés e eu voltei para me perdoar Só Deus sabe o que eu estou sentindo É uma falta dos seus beijos e meu amor estiver ouvindo E minha defesa mata meu desejo E minha defesa mata meu desejo E minha defesa mata meu desejo Meu amor brigou comigo e me deixou em uma solidão E como é ruim briga de amor e como dor no meu coração E eu soubesse me arriscar e eu iria procurar Ajoelhava em seus pés e eu voltei para me perdoar Só Deus sabe o que eu estou sentindo É uma falta dos seus beijos e meu amor estiver ouvindo E minha defesa mata meu desejo E aí, tá aí A verdade é o sininho Olha o sino Olha Esse é o sino E esse é a dupla mais linda de São Paulo Esse é o sininho Agora dá uma sacada os dois juntos Olha Que beleza Olha o sininho aí, gente Olha que beleza Olha o sininho